Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Rio World, nosso desafio do gelo marinho E como vocês podem ver agora tem uma patota aqui, eu deixei passar um tempão, todo mundo que estava preso aqui agora faz parte da colônia Aquela parte lá que eu estava minerando ali embaixo, cadê? Aqui ó, já era, já tirei tudo, já foi tudo, não tem mais nada aqui para pegar A Nika ali está até pegando o restante que sobrou, eu acho que esse cara aqui, eu acho não, esse cara aqui ele entrou na colônia O Randy mandou ele, não foi prisioneiro nem nada, ele simplesmente apareceu na colônia e ele já está em um relacionamento com a Nina Ou seja, o Tony está segurando vela, né? Eu estou colocando as camas aqui temporariamente para eles dormirem e eu estou no aguardo dos comerciantes de produtos variados Esse material aqui, eu não lembro o que é aqui, mas eu acho que é aço, eu acho aqui nesse pedaço aqui Eu acho que é aço, eu acredito que a quantidade de comida que eu estou produzindo dá para essa galera aqui Entendeu? Se não der, eu vou ter que tomar algumas providências, sei lá, fazer sarcófago de criptossono Entendeu? Porque no mapa aqui, tecnicamente não tem mais nada para pegar Veio, eu acho que uma invasãozinha de mecanoide e tal, essas coisinhas bestas assim Mas não teve nada demais não, nesse meio tempo aí não teve nada demais não Bom, deixa eu acelerar aqui só mais um pouquinho Essa galera aqui Agora eu tenho 1264 de aço Só que eu estou com um problema, né? Toda vez que vem uma invasão Eu estou colocando os caras aqui atrás Para atacar Eu não sei, eu estava querendo mudar essa minha kill box aqui para cá Para cá para aproveitar esse lago congelado aqui Só que eu não tenho material para isso Se viesse mais um comerciante Eu aumentava essa kill box para o lado de cá E aproveitava essa entrada aqui de gelo aqui, ó Com gelo no chão Que aí deixava os caras mais lentos, né? E aí eu não daria cobertura para eles com isso aqui Mas não sei, vamos ver Por enquanto eu estou no aguardo Vou acelerar aqui mais um pouco A Nina foi irritada Boa, vai bater até acabar? Caramba Quebrou a poltrona Eu acho que eu estou pesquisando A TV de tela plana É ela mesmo Eu acho que eu vou colocar ela ali na área de De recriação aqui Isso, limpa o chão aí Acho que eu não consigo construir isso aqui de volta Porque é Boro liso Teria que colocar aqui de novo Uma poltrona De pano Assim Aí, beleza Ó, eu tenho material para vender, ó Tenho bastante coisa para vender Eu só preciso do comerciante, produtos variados E... Tem colono ocioso, mas tem Como é que está aqui essa velocidade? Está pronto para colher A Nina está colhendo, beleza Ó, a minha comida vai que vai, né? Mas eles conseguem repor a tempo Esse aqui é o de menos Acho que eu tenho que isolar essa parte aqui, ó Quanto eu tenho de blocos Vixi E era espalhado Vai cair alguém dentro da base? Não, dentro da base aparentemente não caiu ninguém Eu não sei como é questão de arma Eu esqueci de verificar Gabriel está com shotgun Sniper Arlene está de sniper Tony está de sniper Nina está de minigun Tini está de minigun Revolver Pistola Metralhador E a Suelen Nada Olha essa galera para cá E a Suelen Liga o botão O que vai vir de bom aí para mim? Ceifador 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 Ceif... Ih, caramba Só ceifador Já era Vem para cá Tini vem para cá Juan vem para trás Nina vem para frente Aí Ok, vamos acelerar Bala nele Está mais difícil deles passar agora Bala nesse vagabundo Acabou? Acho que acabou Beleza Travado Travado Eu preciso de material de construção Urgente Preciso de material de construção Urgente Urgente Aço agora não é mais problema Eu estou fabricando aqui 10 Mas eu acho que vou colocar para fabricar 20 Componente Deixar 20 componentes prontos sempre E aí componente avançado Deixe sempre 4 Pronto Tenho Urânio Escaneado Está escaneando direto Tem um monte de coisa escaneada Já Eu estou dando mais foco no aço No momento Eu acho que eu preciso dar uma isolada Nisso aqui Depois vou puxar isso aqui Um para o lado Isolar aqui então Colocar uma porta aqui Nice Tem arroz Tem tudo Sem não hein Sem não Sarcófago do Kriptosono aí Esse povo está comendo demais E não tem ataque E agora os bichos quando vêm Vêm com aquela doença Lascária E aí já cai apodrecido Não está me ajudando Essas atualizações aí O Tony voltou a fabricar componente Eu acho que eu poderia fazer já Como é que está Aí TV de tela plana Beleza Ó As pesquisas já estão quase terminando Aqui ó Fazer o sarcófago Está aqui o Gabriel Como é que ele está O pulmão esquerdo Está sem o pulmão Ele está com dois braços biônicos Implante cuclear Coluna Como é que está o pulmão Nariz destruído Perna biônica Está 108% A Arlene está com Ok Perna biônica Aquela gripezinha Espero que não seja a Suelen Não é a Suelen Beleza Alô Alô Quem mais está gripado Eu parei em quem Nika 100% Family 100% E a Suelen Está ok Beleza Nika está precisando de membros Urgente Olha o pulmão do Gabriel Que está zoado Eu acho que ele dá conta Tem mais material espalhado Nesses mecanoides Que caíram agora Três pedaços de aço Tem mais um aqui Transportar Tem mais Tem mais um aqui Transportar Beleza Ok No episódio passado Se eu não me engano Eu olhei a parte Do Do fundir arma E eu não reparei Nenhum detalhe Aqui Nas armas de longo alcance Não está para fundir nada Então eu tenho que inserir Aqui mais uma tarefa Que é fundir arma E aí nos detalhes Aqui Armas não biocodificadas E tudo Só armas biocodificadas De qualquer E lagar E lagar no chão E aí ele vai Detonar as armas Biocodificadas Esqueci desse detalhe Gastando muita energia Manter as baterias Ligadas o tempo inteiro Bom Vamos aguardar aqui Para ver se acontece alguma coisa Por enquanto eles estão de boa A comida A comida está mantendo tranquilo A Nina está dando um gás Ali na Na parte da plantação Quando não tem Para plantar Quando não tem Para cozinhar O pão também ajuda na plantação Eles estão de boa Está tranquilo Vamos aguardar aqui O próximo evento Bom Eu aguardei um tempo Aqui para ver se O Randy mandava algum evento Ele até mandou um aqui De clima forçado Eu aceitei São 14 dias de Chuva e Nevoeiro Mas o meu maior problema Aqui atualmente Agora é a minha comida mesmo Não vem comerciante Eu vou ter que Eu estou pensando seriamente Em fazer cápsulas de lançamento Para enviar presentes Eu acho que eu vou ter que fazer isso Vou ter que Trocar ideia aqui Com alguém em volta Para eu poder ter sempre O comerciante Pelo menos a pé O comerciante de produtos variados Do pessoal aqui De Alouberium Aqui pelo menos Olha Herbway Herbway Deixa eu ver aqui É eles mesmo Porque o império Vai ser embaçado Tem aqui algumas missões Mas são eles mesmo São eles mesmo Eles estão hostil no momento Mas eles não são 100% hostil Não é que eu que dei mancada Esses caras aqui Herbway Eu acho que eu vou ter que fazer isso Só que no momento Eu estou meio lascado Porque eu estou com 4 refeições Tudo bem que vai sair aqui Uma leva aqui de arroz Mas eu acho que Não vai dar tempo não Acho melhor eu Fazer um sarcófagos aqui De criptosono Para colocar essa galera Para dormir Porque a situação Não está muito boa Para mim não Eu fiz aqui Algumas prateleiras Fiz aqui algumas prateleiras Aqui o material Já está aqui guardado Deixa eu até trocar A arma do Gabriel Aqui Dois rifles de assalto Bom aqui Vamos equipar O Kwon está certo A Arlene Está certo O Tony Sniper Não Vamos equipar o outro aqui O Tony Nina está ok De minigun Tini está de minigun A Nika Vamos equipar O que nós temos aqui Não Isso aqui é biocodificado Vai derreter Biocodificado Espingarda No lugar do revolver Não Por enquanto não Beleza Acho que eu vou meter Uns sarcófagos aqui Não vou ficar esperando Muito não Porque está Embaçado Pelo menos Para comer Estão diversos Lançador Sarcófago De Keptosona Vou colocar Alguns aqui Vou colocar Um Dois Eu tenho quatro Componentes Três Quatro Vou botar uns quatro Para dormir aí Porque o pessoal Está ficando ansioso Às vezes Se eu precisar Eu tiro eles do sono Porque está faltando Agora até Combustível Nossa Esse gás aqui Priorizar Priorizar Aí Vamos acelerar Porque Acabando a comida Eu achei que ia dar Minha comida Na verdade Eu acho que dá Eu acho que Eu preciso só Colocar A Nina E o Juan Para trabalhar Em horários diferentes Eles trabalhando No mesmo horário Eu tenho O problema De às vezes Não conseguir colher Ou plantar Porque os dois Estão ao mesmo tempo Dormindo Ou se divertindo Acabou a comida Agora tem comida De novo Eu vou manter A Nina Deixa eu ver Quem é Que eu posso tirar Aqui É que se eu Colocar o Fugly Eu vou tirar O Tini A Nika O Ruin E um Ruin É Ruin O nome do malu E Tony Eu vou tirar Esses quatro Porque o Gabriel Fabrica bem também O Tony é um bom Fabricante Mas E vou deixar A Nina E o Juan Acordado E o Fugly Só porque É marido dela Então vou colocar Esses quatro Para dormir Entrar no sarcófago Quem é o Anika Eu não estou precisando Dessa galera toda Aqui agora não Entrar no sarcófago E o Tini Entrar no sarcófago E o Tony O Tini e o Tony Gabriel Finaliza aqui Precisava de componente Ah tá Tem que fabricar Está fabricando já De quantos componentes Precisa de um componente avançado Que já tenho Está na mão Precisa de quatro componentes Normal E o Tony Fez mais um componente Avançado Tá Arroz eu já tenho De novo Tranquilo Acelerar Aí a Nina E o Juan Vão Vão repondo Aí Essa galera Ih caramba Péssima hora Para acabar a energia Faz combustível Aí Gabriel Bom Tem arroz de novo 293 Tem uma galera Já no cripto sono Vai me ajudar A dar um A dar um tempinho Acabou a energia Isso é ruim Porque vai esfriar Demais aqui Vai morrer o arroz Essas turbinas Não estão dando conta Eu preciso desligar Algumas coisas aqui Desliga isso Desliga isso Desliga isso Isso O que mais Que eu posso desligar Ai caramba O armamento Está todo ligado Aí Acho que assim Vai dar bom agora Bom Tem comida de novo Tem aço Para fabricar Componente Está tranquilo A turbina Está no máximo Agora As quatro Acho que fazer Mais duas Turbinas Também seria uma boa Bom Agora tem menos boca Para comer Bom Eu vou finalizar Esse episódio Por aqui Senão vai ficar Longo demais Infelizmente O Randy Está de rosca Nesse desafio Ele está embaçado A gente se vê No próximo episódio Valeu Falou É isso aí Pessoal Se você curtiu Não esquece De deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Para ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo